O baião vai, o baião vai se levantar Ele é nordestino e não foge sem lutar O baião vai, o baião vai se levantar Ele é nordestino e não foge sem lutar Onde nasceu o baião, no coração do agreste Dominou norte e nordeste, invadiu toda a nação Causou até sensação pras bandas do estrangeiro E voltou mais brasileiro do que cacau e feijão Ele é o lamento da alma do meu sertão Ai, baião, você não pode partir Ai, baião, o povo te quer aqui Para reviver as glórias dos dias seus E a voz do povo é a voz de Deus E a voz do povo é a voz de Deus O baião vai, o baião vai O baião vai, o baião vai, o baião vai, o baião vai se levantar O baião vai, o baião vai se levantar Ele é nordestino e não foge sem lutar Onde nasceu o baião, no coração do agreste Dominou norte e nordeste, invadiu toda a nação Causou até sensação pras bandas do estrangeiro E voltou mais brasileiro do que cacau e feijão Ele é o lamento da alma do meu sertão O baião vai, o baião vai, o baião vai se levantar Pra vocês Beijo 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 Beijo